Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo Agora com um joguinho novo no canal, Transporte Inc O joguinho foi lançado aí, acho que uma semana, um pouquinho mais, talvez É um joguinho aí de logística, gerenciamento de transporte Onde você é dono de uma empresa de transporte E você compra ônibus, você compra trem, avião E faz o transporte aí de mercadorias e pessoas pelo mundo É bem simples, tá? O jogo não tem gráficos nem nada Mas é um joguinho que tem a ver com o canal Então estou trazendo para vocês aí Para vocês darem uma olhada, verem E ficarem satisfeitos aí, o jogo é baratinho Na Steam Acho que está em promoção lá, 20 reais eu acho E por aí, 20 e pouco reais E vamos lá, vamos ver o que interessa Vamos no New Game Temos a história e temos o Freeplay Vamos jogar Vamos jogar Ele está todo em inglês Eu não vou conseguir acompanhar aí Muita história Ele está recomendando a gente começar pela história Porque a gente vai fazer o passo a passo do jogo E é bem interessante isso Então vamos jogar no Story Depois a gente pode ver Eu comecei já A gente vai jogar aqui no normal Vamos começar aqui Não sei se dá para começar dos outros Do capítulo Anterior Ah, está só arrastar Vamos começar do capítulo 1 Para vocês verem como é que funciona O jogo, ele é simples Mas ele é interessante Eu gosto da pegada desse jogo É um jogo que relaxa Você não tem que ficar Raciocinando Ficar ali naquela Situação E é uma coisa muito legal Eu vou passar aqui o texto Até porque Eu ia demorar aí uma hora Para traduzir Eu sou muito ruim em inglês E a gente vai Pegar os objetivos Aqui a gente pode ver Aqui o início Capítulo 1 Passageiros comuns Isso aqui eu também não identifiquei Está dizendo que Não é um ônibus Um chip Não sei qual a tradução disso aí Mas Beleza Depósitos Para casa E repara Seus ônibus Os depósitos Eles reparam os ônibus E o cachorro começou a latir agora Bom Vamos lá Vamos começar a nossa empresa Para começar Vamos selecionar a cidade A gente começa aqui Na cidade de Estuta Estudgar Né E vamos fazer a nossa primeira linha Criar uma rota A gente vai criar uma rota Comercial Quando a gente clica aqui Viu que temos a necessidade De passageiros 30 passageiros De caças econômicas Estão esperando Estão querendo viajar entre Nuremberg E Stuttgart Então Temos uma demanda aqui Então a gente vai fazer a linha E agora a gente vai no shopping E vamos pegar aqui O ônibus Que temos Classe econômica Conforto Temos aqui a capacidade De 16 pessoas Velocidade máxima 130 23 mil O valor A gente começa com 160 mil Então vamos arrastar Vamos lá A gente arrasta para a linha E ele começa A transportar aqui Tá Agora vamos selecionar Uma nova cidade Tá Que ele está pedindo Para selecionar a Dortmund Primeiro é assim Mais um tutorial Né Aí vocês aprendem também Junto Eu joguei um pouquinho o jogo Então a gente vai criar a rota E vamos criar para Frankfurt Tá vendo que tem uma Necessidade aqui De 22 pessoas A gente vai no shopping Vai fazer a mesma coisa E vai arrastar Aqui Tá Beleza Vamos Vamos abrir uma outra cidade A gente vai Essa cidade ela já tem Uma demanda maior Para outras Mas ele tem O tutorial nos diz Que a gente tem Precisa de Hanover Berlim era melhor 87 Mas vamos lá Vamos seguir Shopping E vamos arrastar aqui O nosso ônibus Beleza Tá Agora a gente vai Construir O nosso depósito Né O depósito Ele é responsável Aí Para reparar Os nossos ônibus Tá E aqui como teste A gente já vai pegar Esse aqui E vai jogar aqui Para o depósito Aqui tem duas opções Vocês viram ali Eu fui rápido Demais A gente pode Colocar Fazer Ele vai parar Temos duas opções Calma Uma Ele vai parar A viagem no meio do caminho A gente não ganha o dinheiro Da viagem Ele volta E E vai para Para ser reparado A outra A gente espera Ele vai Faz a viagem Depois Ele volta Ele vai ser notificado Do reparo Notificamos E a gente clica aqui E ele volta Tá Ele volta aí para O depósito É O primeiro objetivo É comprar cinco ônibus A gente já vai fazer isso agora É muito fácil A gente vai colocar aí A gente pode até ver A maior necessidade aqui Aqui temos a necessidade de 14 Aqui temos Pode colocar um aqui Né Ótimo E o outro A gente pode colocar Talvez aqui Não vai encher Mas a gente já vai concluir aí A Capítulo 1 Vitória Tá Transportando Não tivemos nenhum concorrente Depois temos concorrente Tá E Foi isso aí Continue Day by day Dia Dia por dia Né Dia Cada dia É um dia vivido Isso aí Então comemorando ali Né A abertura do negócio Aí fala sobre Os próximos tipos De ônibus Que nós temos Tá Todos eles De classe econômica Um pouquinho maior E agora Ele Vai incluir agora Eventos Nas cidades Isso vai aumentar A demanda Tá A demanda aumenta Em algumas Cidades Tá E aí ele coloca Já o objetivo De cara E o tutorial Já foi A gente já tem que Se Andar com as próprias Pernas Ele vai soltando Algumas dicas Por enquanto Tá A gente pode começar Por Berlim Ou Leipzig Ou Leipzig Eu acho que Leipzig Fica bem no meio Entre as três cidades Boas Nuremberg Berlim E Ranova O que a gente tem que fazer A gente tem Objetivos do jogo Comprar um depósito Dessa fase Vamos dizer assim E seis ônibus Então a gente vai Fazer Uma rota Até Nuremberg E vamos Comprar o ônibus Note que a gente tem Oitenta mil Tá Não temos Muita grana Mas eu já vou Colocar um ônibus Maior Tá A gente só tem Oitenta Talvez O Aqui Fique muito caro A gente Vai levar Trinta e seis Né Trinta e seis Trinta e seis E aqui tem Uma demanda De noventa e pouco Então Vamos Ajustar o ticket Ah Isso aí Isso é Interessante É Os passageiros Eles têm Eles têm Aqui a satisfação Feedback Conforto ruim Velocidade Não observada Talvez Check it Está no verde Então a gente Vamos ver se a gente Aumenta um pouquinho Vamos ver se eles Vão reclamar Vamos aumentar A velocidade Aqui Não reclamaram Não A gente está Ganhando dinheiro Tá Agora a gente Tem concorrentes Os concorrentes Estão aqui Aqui Fica aqui Ó No mapa Está pedindo Para a gente Criar nova rota Vamos acelerar Para ele Dar um dinheiro Mais para a gente Aí Para a gente 3.191 Vamos fazer Já uma rota Aqui Aqui Explica Tá Como é Que a gente Faz Ele está Tá Achei Então Leipzig Berlim Ó Temos uma demanda Aqui De 64 passageiros Então a gente Vai jogar Aqui Uma rota Aqui Para a gente Ter um Ônibuzinho Ah Cidade grande Tá A cidade grande Ela Ela dá Uma A gente Precisa De um pouquinho Mais de De conforto Tá Então a gente Vai jogar Esse A gente vai Comprar Esse de 18 passageiros Com 32 mil De grana A gente Ó E ficaram Bolados Ainda ficou Bolado Não está Viajando A gente Vai lá E diminui O preço Aí já Encheu O ônibus Talvez o 44 seja O padrão Isso Então aqui Opa O conserto Ó Conserto Em Estúdiga A gente não tem Nenhuma linha Para Estúdiga Então a gente Não Vai começar Em 7 dias A gente Não consegue É Aproveitar Essa situação Né Temos Dois Ônibus Já Objetivo É 6 Não é Lucrar Nem Nada Tá A gente Precisa De um Depósito Né Então Precisa Gastar Aí Pelo menos 25 mil Para a gente Comprar Um Depósito Aqui A gente Vai Comprar Agora Ok Show De bola Temos Que Comprar Mais Quatro Ônibus Isso A gente Vai Fazer Inclusive A gente Vai Fazer Um Agora Comprar Mais Bolou A toa Filho Já mudei Deixa Ah Já acelerou O tempo Aqui Vamos Esperar Só o Dinheiro Subir Aqui Já Daqui a pouco Tá precisando De manutenção A gente Tem custos Custos Fixos Temos salários A pagar Salário 6 mil Por mês No último mês Compramos 20 mil De veículo 44 mil De gasolina Gasolina Fuel Combustível Combustível É caro Combustível Caro Isso aqui Temos aqui O gráfico Tá Quantos Transportes Nós Temos Esse aqui Acho que É o Net É o Valor Da empresa Quanto A gente Tá Ganhando Quanto A gente Tá Perdendo E O Lucro Nosso Lucro Tá Lá Embaixo Foi Agora A gente Vai Voltar Vai Melhorar Isso Aí Já Temos 49 mil A gente Tá Investindo Tá Investindo Né Vamos Ver De Nuremberg Nuremberg A gente Pode Colocar Uma Rota Para Munique Talvez E Já Comprar Um Ônibus Melhor Porque Aqui Temos 43 Colocar Aqui 36 E Não Preciso Nem Baixar O Ticket Tá Vendo Vamos Ver Se Vão Reclamar Não Baixou Não Então Deixa Assim Mesmo Esse Aqui Já Vai Colocar Ele Para Manutenção Então Já Vai Ficar Aí Fazendo A Manutenção Enquanto Isso Temos Só Comprar Mais Mais Para Frente Vão Ser Introduzido Não Para Frente Do Jogo Calma O Jogo Está Finalizado Já Está Pronto Aqui Ele Volta Já O Jogo Está Finalizado É Estou Falando Conforme A gente For Progredindo No Jogo Vão Ser Habilitados Outras Coisas Para A gente Fazer Tá Então Já Podemos Comprar Mais Ônibus O Que A gente Tem Aqui De Interessante Entre Leipzig E Berlim Precisamos De Mais Um Talvez Até Mais Dois Ônibus Vou Jogar Um Trinta E Se A gente Ganhar Um Dinheiro Bom Só Que A gente Não Ganhou Nada Porque Os Caras Estão Reclamando Aqui Do Ticket Agora Não Reclamaram Não Encheu Vamos Botar 42 É Tá Bom Agora Foi E Esse Aqui A gente Vai Colocar Aqui Para Consertar Falta Só Um Ônibus A gente Vai Comprar Agora Nesse Momento Já Vamos Pro Outro Vamos Colocar Esse Aqui E Foi Vitória Capítulo Completo Eu Tô Preferindo Fazer Esse Primeiro Assim Eu Posso Até Depois Fazer Um Jogo Livre Um Full Play Para Vocês Verem Como É Mas Agora É Só Mais Apresentação Do Jogo O Que Ele Tem De Interessante Ele Vai Incluir Agora Vocês Vão Ver Tá Melhor Ver Então Tá Agora Que A gente Vai Precisar De Lucrar Tá Parecendo Que A gente Vai Para França Porque Lá Tem Lucro E Tudo Mais E O Que Agora Tá Habilitado Passageiros De Primeira Classe Né É Então A gente Vai Ter Agora Um Transporte Diferenciado Para Passageiros De Primeira Classe E Eventos Esportivos Em Algumas Cidades Isso É Interessante Então Começamos Aqui Vamos Pausar Para A gente Não Perder Muito Tempo Então O Objetivo Agora É Transportar 5 Mil Passageiros De Primeira Classe Então A gente Vai Focar No Início Passageiros De Primeira Classe Tá Vamos Ver Aqui As Cidades Paris Entre Paris E Leomans Temos Temos Oportunidades Troias Dijon Dijon E Troias Lyon Também Para Toulouse Marsella Lyon Ó Eu Queria Paris Mas Paris Só Tem Com Leomans Tá Vendo Aqui Não Tem A gente Vai Ficar Nessa Aqui Depois Nantes E Vai Parar Pode Tem Com Lyon A gente Pode Começar Aqui Ó Toulouse Marcella Lyon É Nem Marcella Lyon Também Não Tem É Tá Complicado Passageiros De Primeira Classe A gente Vai Então A gente Vai Faz O Seguinte É Não Vamos Focar Só No Passageiro De Primeira Classe Porque A gente Precisa Há Dinheiro Para Comprar Os Outros Ônibus Né Então Vamos Primeiro Fazer A Nossa Primeira Rota Entre Paris E Leomans Então Agora Habilitaram Novos Ônibus Ó Primeiras Classes É Primeira Classe Ela É Dourada Né É Temos Dois Tipos De Ônibus Temos De Doze De Vinte Por Enquanto Porque O Outro Não Tem Dinheiro Então A gente Vai Comprar Aqui O De Doze Mesmo E Vai Soltar O Tempo Aqui Passageiro Boladão Por Cá Do Preço Talvez Conforto Né Então A gente Ajusta O Preço Que Ele Pega Assim Mesmo Tem Que Encher Com A Comprar Um Busão De Classe Normal Para Ir Ganhando Dinheiro Também Claro Porque Aqui A demanda É Boa Quarenta Seis Vai Comprar Um Aqui De Trinta E Seis Fazer Grana E Aí Vai Entre Entre Paris E Calais Também Tem Demanda De Primeira Classe Aí A gente Pode Fazer Uma Tipo Um Hub Aqui Né E O Ônibus De Primeira Classe Ele É Muito Mais Rápido Né Ih Só Tá Pegando Dez Agora Hein Boladão As Pessoas Eles Mudam Né É Primeira Classe É Mais Exigente Exigente Estamos Juntando Um Pouquinho De Grana Já Tá Com Dois Dois Ônibus Zinho Aqui Opa Evento Em Paris Começa Em Dez Dias Tem Um Aumento De Demanda Isso Vai Ser Bom Vamos Criar Logo A Linha Aqui Pra Calar Isso E Vamos Colocar Um Ônibus De Pra Ganhar Grana É Não Vamos Colocar Ainda Vamos Gastar Com Primeira Classe Agora Não Tá Bolado Não Fica Bolado Não Filho Pronto Agora Sim E Agora A gente Vai Ganhando Dinheirinho Aí Já Transpor Carregar É Fogo Carregar Pessoas É Já Transportamos Aí 370 Pessoas De Primeira Classe Vamos Continuar Nessa Né Primeira Classe Pra Um Lado Primeira Classe Pro Outro Temos Uma Demandinha Maior Por Car Do Show Né Final Em Dois Dias Um Dia Acabou Volta Normal 14 Passageiros De Primeira Classe A gente Pode Colocar Aqui Agora Mais Um Aqui De Primeira Classe Pra Eles Interessante Não Sei Se A Cidade Cresce Mantém Não Sei Aí Eu Já Não Cheguei Não Me Aprofundei Nisso No Jogo Tá Não Aprofundei Já Temos Quase 100 Mil Aí Já Podemos É Na Verdade A gente Vai Construir Aqui Um Depósito Né Pra Conserto E Vamos Ver Aqui Onde A gente Pode Transportar Mais Passageiros De Trolls De Dijon De Trolls Tem Também Aqui A gente Pode Fazer Aqui Só Tem Passageiros Primeira Classe A gente Pode Botar Aquele Busão Zinho Tranquilinho Oito Pessoas Só Estão Indo Dez Doze Ok Só Só Um Cachorrinho Latindo Esse É O Meu Esse É O Meu Dá Uma Diminuída A gente Vai Consertar Esse Aqui 1080 Já Vamos Aumentar Essa Participação Passageiros Primeira Clássica A gente Tem Grana Agora A gente Tem Grana Então De Lyon Lyon Tem Uma Rota Aqui Para Toulouse E Toulouse Tem Uma Rota Para Marseille A gente Pode Fazer Criar Uma Rota Direta Aqui Para Toulouse E Criar Também Já Uma Rota Aqui Para Clermont Ferran Então E Comprar Um Bus Comprar Um Bus Esse Aqui Já Tá Ficando Na Finishing Opa Já Consertou Né E Manda 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 Bora Vambora Pode Deixar Podem Ficar Dois Ônibus Por Depósito Por Enquanto Né Depois A gente Pode Fazer Upgrade No Depósito É Aqui De Lyon Para Toulouse Eu Vou Comprar Esse Aqui De 120 Mil É Caro Mas Cabe 20 Pessoas E É Uma Cidade Grande Lyon Lyon E Toulouse Não Encheu Tá Não Encheu Isso Não É Legal Vamos Colocar O Ticket 77 Pra Ver Se Ele Enche Opa Veículo Reparado Então Vambora Vamos Continuar A Viagem Ó Encheu Encheu E ganhou Uma Grana Boa Em 5 Mil Por Viagem E De Lyon Para Clermont A gente Pode Fazer Um É Ou Podemos Também Continuar Em Toulouse Fazer Também Uma Rota Aqui De Passageiros De Primeira Não De Econômica Levando 36 Passageiros Ou 46 46 É Bom É É É Uma Distância Um Pouco Grande Lyon Para Toulouse A gente Precisa Só Ajustar O Preço Talvez 44 Não 42 Vou botar 42 E Deixa eu Acelerar O Tempo Foi Temos que Transportar Mais Primeira Classe Mais Primeira Classe A Demanda Qual É 30 33 34 A gente Pode Botar Um Pequenininho Aqui Shopping Primeira Classe Aqui Lyon Toulouse A gente Tem Que Baixar Saiu Tá Quase Quebrando Aí Esse Breche Não Bordeaux Bordeaux Primeira Classe Com Marsella Entre Marsella E Toulouse Temos Também A gente Vai Fazer Uma Linha Então Entre Marsella E Toulouse E Nós Vamos Aqui Não Tem Depósito Nós Vamos Construir Um Depósito Aqui Em Clermont Não Tá Pegando Todos Os Passageiros Talvez Seja A Demanda Vamos Botar 70 Ticket É É É Uma Cidade Grande Aqui Mais Exigente Tá Estamos Aqui Com 27 A gente Vai Colocar Aqui Um De 20 Tá E A gente Vai Diminuir O Preço Também 75 Algum Veículo Foi Reparado Show Vai Embora E Esse Aqui Tá Na Tá Na M Acelerar Aqui Pra Acabar Tá Chegamos Passamos Na metade Agora E Por enquanto Só os Ônibus Zinho Mesmo Acho Que Entre Leão E Burgos Tem Uma Demanda De 10 Clermont Não Tem Marcelo Também Só Tem Aqui Paris Tem Os Dois A gente Já Tem Os Dois Opa Opa Ola Tá Lemans Lemans Vai Ter Um Concerto E A Demanda Vai Aumentar Também A gente Coloca Mais Um Ônibus De Primeira Classe Aqui Entre Os Dois Pode Colocar Esse Aqui Mesmo Que Tem Uma Qualidade Melhor Mesmo Não Enchendo E Esse Aqui Vai Para Não Consigo Pegar Ônibus Beleza Tá Acabando Já Acabando Já Esse Tem Que Consertar Tem Que Consertar Vou Mandar Ele Para Paris Vai Se Embora Esse Carinha Também E É Isso Tá Acabando A gente Vai Só Encerrar Esse Aqui Eu Acho Que Não Tem Mais Lugar Nenhum Com Demanda De Primeira Classe Conseguimos Todos Atender A Todos Talvez A gente Possa Colocar Mais Um Ônibus Pequeno Aqui Ou Talvez Não Opa Já Foi Então É Isso Aí Pessoal Conseguimos Completar Esse